aí rapaziada beleza vou fazer mais um vídeo para vocês aqui alimento para galo combatente aqui ó alimento para aves esportivas bitelão aí o bichinho na capa todo forte ó alimento completo contém o ômega 3 e 6 vitaminado indústrias brasileiras indústria brasileira aqui ó como é que ele é todo bonitão cheio de parada eu dou para os meus é essa aqui os meus quando tá no trato eu dou essa aqui até se tiver algum franguinho meio derrubadinho eu dou essa aqui também menos um pouco né que a quantidade dos galhos mas eu dou quando sobra da vazia dos galhos eu jogo para os pintinhos aí é o seguinte essa ração aqui eu gosto dela ela é muito boa eu eu senti firmeza nela realmente os galhos ficam forte mesmo eu nunca tinha dado não mas eu passei a trabalhar com ela eu vendo aqui na minha loja certo temos aí certo então passei a trabalhar com essa ração aqui e é gostei ele dá uma fibra legal eu não dou pura não eu misturo no farelo o farelo tá acabando aqui tem que esperar o cara entregar mais mas eu misturo no farelo dá uma molhadinha de lado deixa um pouquinho úmido assim dou para eles essa ração aqui tem muita vitamina olha aqui pra vocês verem aí ó tem cálcio proteína não tem tanta coisa aí ela tem um preço bom aí dá para ver melhor agora matéria fibrosa matéria fibrosa matéria mineral cálcio cálcio fósforo proteína bruta 130 aí cálcio né isso aí deixa o galo bombado é cálcio e proteína né que o ferro né que o que o galo precisa para ficar forte era bonitona então é isso aí ó voltar aqui aí a bitelão aqui eu dou para os meus é essa aí agora né que antes eu não dava não antes eu dava a minha ração que eu fazia aqui mesmo aí tem mais dela aí ó e dou essas aqui também ó para os pintinhos crescimento quintal nobre também dou dessa aí também certo e dou também isso aqui ó glicopan eu dou esse glicopan também glicopan também e vai dando só quando precisa realmente aí tem os meus remedinho aí e o milho também o milho tá barato então é o seguinte rapaziada enfim tá aí ó bitelão ração para galos combatente na região de vocês aí vender compra e dá para os galos para ficar forte dar o trato né então é isso aí valeu valeu valeu